200 anos da independência. Comemorar. Comemorar o quê? O ato simbólico de um príncipe ter arrancado fora os laços da coroa portuguesa e declarado uma independência, é que nunca foi uma independência. Então, não há o que comemorar. Eu só pergunto se nós vamos ter que esperar mais 200 anos para ter realmente o que podemos chamar de independência num país do tamanho do Brasil. Porque para ter essa independência, para ter essa soberania e para uma nação acontecer de fato como nação, falta muito. Falta muita coisa. Falta principalmente justiça social, direitos humanos. Tem que acabar com o racismo que vem da escravidão exatamente desse tempo. Tem que fazer uma divisão das terras pelas pessoas que precisam de plantar. Porque tem terras devolutas e grandes, grandes aglomerados de terra que não tem a menor importância para ninguém, que estão aí parados. Então, tinha que fazer uma reforma agrária. Tem que fazer um sistema de saúde que realmente atenda a saúde de todo mundo. Um judiciário ágil. E tem que acabar com os privilégios dos políticos, dos juízes, dos desembargadores, de todo mundo que tem esses cargos públicos. É preciso haver uma melhor divisão de renda. Talvez alavancar a economia. O Brasil, nesses 200 anos, se modernizou em várias coisas, mas a cabeça não. A cabeça ainda é uma cabeça de um retrato de colonizado, precedido pelo retrato do colonizador, que hoje é outro, mas já foi a Inglaterra, pode ter sido a Alemanha, pode ter sido qualquer outro país. Então, eu acho que a independência, que está sendo comemorada agora com o José dos Santos, não tem significado como independência, enquanto não foram resolvidas essas questões cruciais. principalmente, educação, saúde, segurança, essas coisas que são básicas. Uma reforma política, né? Reforma política para valer nesse país. Então, não vejo motivo para comemoração. Eu vejo motivo para a gente começar, recomeçar uma nova luta, não sei se vai durar mais 200 anos, mas uma nova luta para realmente ter independência nesse país.